Eu acho que estou ouvindo mais uma música! Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar A gente gostaria de viver a vida Sempre sorrindo e brincando Mas muitas vezes e por tantos motivos A gente acaba chorando São situações, momentos difíceis E é preciso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem Numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus Tudo, 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 tudo bem Numa boa A Bíblia conta a história de uma família Que estava desesperada O pai havia morrido e agora Eles não tinham mais nada O que fazer, o que comer Com tantas devidas pra pagar E aquela mãe corria o risco De seus filhos ter que entregar Mas havia um homem, um profeta de Deus Seu nome era Eliseu Ele disse à mulher e aos seus filhos Que confiassem em Deus Um pouco de azeite em muitas vasilhas Começou a multiplicar Com aquele milagre Eles iriam E aos seus problemas solucionar Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem Tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Jesus entrou no barco com seus discípulos Pra atravessar o lago Ele se deitou e acabou dormindo Pois estava cansado Mas de repente o céu escureceu E começou a chover E os discípulos amedrontados Pensavam que iriam morrer Acordaram Jesus, ele se levantou O barco estava afundando Odenou que as águas se acalmassem E a chuva foi parando A tempestade obedeceu E a paz voltaram a ter Impressionados eles ficaram Hoje Jesus tem todo poder Tudo bem, numa boa Tudo bem, numa boa Tudo, 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 tudo bem Tudo bem com você, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Se a minha vida está nas mãos de Deus, tudo vai melhorar Tudo, 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 tudo bem, numa boa Eu posso cantar, posso acreditar A CIDADE NO BRASIL